Normal. Delivery. Change. End. Pick. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. Episódio 1993. O episódio de hoje traz vários desafios. Alguns deles até mesmo inéditos. A ideia aqui é você trocar de Skate. Um Skate está sob seus pés e o outro Skate está em suas mãos. E você faz esta troca. Então, eu estou aqui na minha base, então eu sou regular. Ponho o pé esquerdo na frente, seguro o outro Skate com a mão direita, coloco o outro Skate no piso, no chão. Aí, o pé de trás eu coloco no outro Skate, no novo Skate. E aí, eu retraio o pé do primeiro Skate, pondo atrás do segundo Skate. E aí, com a mão, vejamos aqui a mão esquerda, eu pego o primeiro Skate. Esta é a ideia. Então, delivery significa você colocar o segundo Skate no chão. Você entregou o segundo Skate. Change significa você passar de um Skate para o outro. e pique significa você pegar com a mão o primeiro Skate. Aqui nós temos algumas dificuldades. A primeira dificuldade aqui é que ao colocar o primeiro, aliás, o segundo Skate no chão, eu tenho que já dar um impulso para que ele mantenha-se alinhado com o primeiro Skate. Senão, ele vai para trás. Eu não consigo fazer a transferência. O segundo ponto de dificuldade é que eu tenho que colocá-lo de modo que ele ande também paralelamente ao primeiro Skate. Senão, ele vai para longe. Ou então, ele pode se chocar com o primeiro Skate. O terceiro ponto de dificuldade é que, ao sair de cima do primeiro Skate, eu tenho que dar um impulso com o pé no primeiro Skate, de modo que ele permaneça alinhado ao segundo Skate, de modo que eu possa pegá-lo com a mão após estar em cima do segundo Skate. São três coisas que, olhando nas imagens, não parece difícil, mas é difícil. Tem que ter aí bastante habilidade. Eu não diria habilidade com equilíbrio. Não, você não precisa de muito equilíbrio para fazer isso. Mas você tem que ter muita habilidade aí ao impulsionar os Skates com os pés ou com as mãos. Qualquer mínimo erro já é suficiente para que você não consiga completar esta linha. Neste episódio, eu faço a transferência do tipo Normal to Switch. No próximo episódio, 1994, faremos o contrário, a transferência Switch to Normal. A partir do instante de 3 minutos e 14 segundos, nós fazemos ida e volta. Então, no final, eu converto o Switch para a Fake. E aí eu posso repetir a mesma linha no sentido contrário. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.